Pessoal, tem muita informação interessante e se prepara que até o final do vídeo a gente não está falando aqui só de placa solar, sistema solar. Vocês vão entender, depois que eu conheci esse cara aqui, o casal na verdade, vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu no canal. A gente está entrando para uma nova fase, um novo desafio e eles têm culpa disso. Até o final do vídeo você vai ver quanta coisa interessante. Fala aí pessoal. Tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Isaac. Tudo bom, Isaac? Fala, Fernando. Como é que você está, cara? Satisfação. Seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. Toda a nossa satisfação de poder estar aqui nesse ambiente de vocês. Vocês estão vendo um monte de ferramenta atrás? Que legal. E foi justamente através das ferramentas que a gente acabou se conhecendo, né, Isaac? Perfeito. Pessoal, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de recebê-los aqui e é uma honra receber todos os inscritos também. Foi uma conexão meio aleatória, mas extremamente importante que está se tornando uma grande amizade. Verdade. A gente atua com o foco da instalação de sistemas fotovoltaicos, capacitação, consultoria e mercado de energia solar de modo geral. E uma das etapas fundamentais é ter boas ferramentas para execução. Tanto para execução quanto para treinamento, porque a energia solar a gente exige um pouco mais dessa ferramenta por trabalhar em altura, trabalhar no sol, trabalhar com algumas coisas que podem realmente uma ferramenta de baixa qualidade não suportar. E aí uma das nossas preocupações antes de fazer a aquisição, vamos pesquisar sobre elas. E aí no seu canal a gente teve muita informação. Existe uma dúvida muito grande, a gente compraria Bosch, Dewalt, Makita, vimos conteúdo sobre a Top Shark e várias outras. É verdade. E chegamos a uma conclusão que nós vamos mostrar aí ao longo desse vídeo. Que legal. Você até tinha receio com ferramentas da bateria antes, né? Tinha receio com ferramentas da bateria e é uma dor muito grande, porque como a gente trabalha em cima do telhado, é muito ruim você ficar levando extensão, você achar, por exemplo, uma tomada disponível, muitas vezes próximo ao telhado. E aí era uma outra preocupação. Cara, será que vamos para uma ferramenta de bateria? Será que ela vai dar conta da potência? Será que ela vai ter a durabilidade que a gente precisa? Porque chegar, por exemplo, numa instalação sete horas da manhã, trabalhar até praticamente o final do dia. É verdade. O tempo todo e vocês têm alguns serviços que exigem muito, né? Perfuração, fincar haste de aterramento no solo. Então tudo isso tinha uma dúvida, né? Gerava muita dúvida para vocês. Exato. A gente trabalha muito, tem que transpassar, por exemplo, uma parede para que a gente passe um eletroduto, tem que fazer furo em solo, muitas vezes para fixar uma haste de aterramento. Tem o trabalho, como eu disse, em cima do telhado, num calor intenso que também exige mais da ferramenta. Mas eu tenho uma boa notícia. A gente conseguiu ter um excelente resultado. É verdade. Se você tem essa dúvida, nos vídeos você vai conseguir realmente acompanhar. E graças aos seus testes a gente comprou uma ferramenta de forma assertiva. Uma ferramenta, como ele é modesto, né? Vocês vão ver, vou mostrar para vocês no final do vídeo. De forma muito assertiva e se não fosse o seu canal, eu desconheço, eu particularmente desconheço outro que nos desse tanta clareza. A gente precisou bastante, mas deu muito certo. Que legal. Fico muito agradecido. E a vida é assim, pessoal. Conexões são criadas onde a gente menos espera, né? A gente viu que nesse sistema, nesse mercado, tem muitas dúvidas, má informação. Tem gente que está com a informação errada, tem a polêmica, né? On grid, off grid, vale a pena, não vale a pena. Eu estava mais ou menos assim. Apesar de ser informação real ali, eu tinha essa ideia de que não valia mais a pena. E conhecendo vocês, eu vi que estava totalmente enganado. Existem brasileiros, muitas vezes, tomam isso como um time de futebol. É verdade. Um só olha de um lado, o outro só olha de outro. Nosso objetivo aqui é, de forma imparcial, mostrar os sistemas de forma prática. Então, aqui no nosso espaço, a gente tem sistemas on grid, tem sistemas off grid. E decidir o que é melhor para cada situação. Então, para o seu cenário, vai ter um caminho melhor a ser seguido. Para outra necessidade, um outro caminho. Então, pessoal, a ideia é que vocês conheçam, a princípio já, qual foi a melhor solução para o Fernando. Exatamente. A gente vai mostrar um pouquinho dos bastidores e de como nós conhecemos o canal do Fernando. Que foi realmente, de uma forma bem aleatória. E chegamos aí nessa conexão que está se tornando uma grande amizade. Assiste o vídeo e até o final você vai ver aonde que o canal está começando a ingressar. Através desse contato, que já virou uma amizade, nós estamos agora com alguns projetos e tem novidade muito bacana vindo por aí. Até o final do vídeo você vai conhecer muito mais do que você imaginou quando viu aquela capa de uma placa solar no telhado. Detalhe, é algo nunca visto antes no canal. Nunca visto antes no canal. E não é sobre energia solar. E não é sobre energia solar. Tem novidade na área. Segue o vídeo. Um abraço. Primeira etapa do serviço prestado aí pelo Isaac, da empresa O Mercado Solar. Fazer o mapeamento do telhado e obter as medidas e também os dados para poder gerar a geolocalização e analisar onde tem sombra e onde não tem ao longo do ano. Telhado novo. Novo e aí fica mais fácil. Fica mais fácil. Ele já mede também, Isaac? Mede. Depois eu vou tirar todas as imagens, eu vou jogar para um software de processamento e aí ele vai pegar todas as imagens. Entendi. Mas a gente já gera todo o 3D em escala real com ele. Alguns minutos depois, centenas de fotografias tiradas e alguns vídeos para poder dar início ao projeto do sistema fotovoltaico. Fala, Fernando. Fala, Fernando. Mostrando para você aqui um pouquinho do bastidor do seu projeto. Esse daqui é o resultado após o processamento. Então a gente já tem o detalhamento aqui de todo o seu telhado. Então é um 3D perfeito. Em escala real, georreferenciado. Aqui a gente consegue ter todo o detalhamento. Dando um zoom, tirando um pouquinho o zoom do seu telhado. Realmente, o melhor telhado após o processamento vai ser esse mais voltado ao norte, que nós já tínhamos avaliado inicialmente. Estamos modelando aqui o posicionamento dos módulos nesse seu telhado. Aqui a gente tem, por exemplo, as medidas. Que interessante. Deixa eu dar um zoom aqui. E aqui. Então a gente tem aproximadamente 4,5 metros. E de largura, a gente tem aproximadamente 7,60 metros. Então realmente bate com as medidas que nós fizemos. Outro ponto que é bem legal mostrar para a gente também. A gente consegue, então, já ver o seu telhado antigo e o seu novo telhado, por exemplo. Um dos pontos que chama a atenção, quando a gente olha para este telhado aqui, é o sombreamento que essa chaminé causa. A gente vem para um outro software que a gente faz o detalhamento da variação de sombra de acordo tanto com o horário do dia quanto os meses do ano. E a gente percebe que, por exemplo, às 9 da manhã, aqui a gente consegue fazer a variação do horário. Mas, por exemplo, até umas 9, 10 horas da manhã, a gente vai ter um impacto significativo de sombreamento nesse telhado. Mas, por exemplo, em janeiro, a gente já consegue ver o impacto de sombra até umas 9 horas da manhã. Quando eu subo aqui para 10 horas da manhã, essa sombra já começa a retrair. Quando a gente vem para as 11 horas da manhã, o telhado já está praticamente livre de sombra. Mas eu vou voltar aqui, por exemplo, para as 9 horas da manhã, que geralmente é um dos pontos mais impactantes aqui, no seu caso em específico. Eu vou fazer a variação de acordo com os meses. Então, estou em janeiro, vou para fevereiro, a sombra continua impactando. Março, a sombra vem se deslocando mais ao centro do telhado. Abril, se deslocando mais para a ponta agora. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ou seja, durante todo o ano, até as 9, 10 horas da manhã, esse telhado, infelizmente, vai ser sombreado. A gente chegou já a fazer algumas simulações nos demais telhados, mas eles são pequenos. Então, a gente não conseguiria praticamente alocar nem metade dos módulos que você precisa pensando nos telhados de melhor face. Então, a gente vai ter que conviver com esse sombramento, mas ainda assim, de acordo com as características aqui do telhado, vai ser a nossa melhor posição. Fernando, demos mais um passo aqui de sucesso rumo à sua geração própria. Seu projeto está finalizado. São algumas etapas que eu te enviei, inclusive, para você assinar digitalmente também. Aqui, de fato, é o diagrama do seu projeto, como ele vai ser conectado com a rede. Aqui tem o memorial descritivo, descrevendo em detalhes tudo o que vai ser feito. Aqui a gente tem a ART de projeto-execução. Eu assumindo toda a responsabilidade aqui, tanto de projeto quanto de execução do seu sistema fotovoltaico. Fala, pessoal. Ótima noite. Tudo bem? Passando, então, só para atualizar aqui em áudio também mais detalhes. O projeto já foi aprovado pela Enel, tá? Foi um dos mais rápidos, inclusive, quase tempo record. Nosso próximo passo agora é realmente fazer a instalação, na data que a gente agendou. Fazendo a instalação, a gente solicita a vistoria da Enel. Dado o aceite na vistoria, eles vão substituir o medidor. E aí a gente já pode começar a aproveitar para colocar o sol para trabalhar para nós. E chegou o dia da instalação. É tudo muito rápido. O que mais demora, realmente, é o retorno da Enel, da sua rede pública de energia elétrica, né? Mas a parte do mercado solar, eles são muito rápidos. Fizeram aí tudo com muita perfeição. Gostei muito de todo o trabalho que eles executaram. Aí já estão trazendo todos os materiais para a instalação. E a instalação em si leva apenas dois dias. Olha aí o kit de ferramentas que eles acabaram adquirindo, baseado aqui nos nossos vídeos do canal. Geralmente, o prazo que eles dão, desde o primeiro contato, até você ligar o seu painel solar com a atualização da rede pública, ele vai aí em torno de 60 dias. E isso porque depende muito da companhia de fornecimento de energia elétrica. Então, eles podem ser mais rápidos ou mais devagar. Mas, em média, é 60 dias pela experiência que eles têm na mercado solar. Vou te mostrar como que ele vem, né? Então, ele vem desmontado. A gente faz a pré-montagem. Isso daqui é um gancho para telha cerâmica. Para cada tipo de telha, tem um fixador diferente. Para que ele tenha o encaixe perfeito, para evitar qualquer tipo de infiltração. Então, a fibra do cimento é um outro tipo de fixação. Laje é um outro tipo de fixação. Isso daqui, geralmente, para telha cerâmica e telha de concreto. E é bem robusto, né? Ele é bem espesso, né? Extremamente robusto. Daqui é uma das melhores qualidades que a gente tem hoje no mercado. Existem produtos e produtos. A gente opta sempre por trabalhar com o que é de mais seguro, mais robusto. Obviamente, o investimento é um pouco mais alto. Mas a gente brinca que isso daqui vai ficar de herança. Então, uma instalação de um sistema fotovoltaico é para mais de 30 anos. Entendi. Não dá para... Inclusive, Isaac, é isso que vai impedir de um vendaval alguma coisa de voar tudo, né? Isso. Exatamente. Então, todos esses itens, eles são ensaiados para o túnel de vento, considerando a maior velocidade de vento que a gente geralmente tem em regiões litorâneas. Então, como a gente está aqui na região de São Paulo, é ainda mais tranquilo. Então, ele tem aqui um esforço de sobra. Vamos assim por dizer. Aqui a gente tem todos os ajustes para realmente ficar o encaixe perfeito entre o madeiramento e a telha. Como que ele vai ser fixado? A base vai ser fixada no madeiramento do telhado com o parafuso autobrocante. Então, são três parafusos autobrocantes desse tipo aqui. Ah, entendi. Então, aqui a gente vem com os parafusos autobrocantes. Aqui a gente faz o nivelamento de acordo com o madeiramento do telhado. Muita gente tem dúvida o porquê que existe essa variação. Um é porque cada tipo de fabricante de telha tem um padrão. E outro, muitas vezes, você pega alguns tipos de telhado que o próprio madeiramento está desnivelado. Então, para que a gente consiga manter o nivelamento do sistema, é importante esses ajustes. E aqui a gente vem para travar o perfil. Então, muita gente pergunta como que o módulo é fixado no telhado. Na verdade, o módulo é fixado no perfil. O perfil vai ser fixado no gancho e o gancho vai ser fixado no madeiramento do telhado. E aí, vou mostrar um perfil para vocês. Todos os perfis que a gente trabalha, é 100% em liga de alumínio. Projetado para sistemas fotovoltaicos. Bacana. Que é onde você falou que tem umas gambiarras. Algumas gambiarras bem feias. Você já pegou muito régua de pedreiro. Régua de pedreiro ao invés de um perfil de alumínio. E aqueles casos que acontecem de voar tudo. Exato. E aí, depois eu até posso compartilhar contigo alguns vídeos. A gente fica triste quando isso acontece, mas tem acontecido. De módulo voando, de telhado caindo. Então, apesar de parecer simples, a gente tem que fazer com bastante atenção. E aí, o gancho vai ser fixado aqui no perfil. Aparecia até que já tinha chegado a hora da boia. Ali a galera vai começar a fazer a pré-montagem já. Então, é assim que ele fica travado. Aí é perfeito. É um sistema desenvolvido para isso. Exato. Para isso. Exato. E aqui a gente também tem ajustes, tá? De nivelamento do perfil. A gente tem as ranhuras, inclusive, para conseguir fazer esse ajuste. E tem um encaixe perfeito. Tudo robusto, né, Isaac? Extremamente robusto. Olha só. A qualidade está na cara aí, né? É. Ele chega até e brilha, né? Existem vários tipos de fabricante. Existe fabricante que não trabalha com alumínio, trabalha com aço. Existe fabricante que trabalha com alumínio reciclado. Mas aqui a gente realmente prezou pela maior qualidade que se tem hoje dentro do nosso mercado. E o interessante, a gente vai mostrar depois, compartilhar o orçamento e tudo, mas é que mesmo utilizando tudo de alta qualidade, de primeira linha, não quer dizer que você vai ter um sistema caro. Não. Acima da média. Só não vai ser baratinho. Pelo contrário. Às vezes é uma diferença que não chega a 10%. Olha só. E aí você sai de um sistema para mais de 30 anos de vida útil para correr o risco dali 3, 4 anos... Ter problema e perder. Se o sistema começar a ter problema. E aí quando a gente fala em problemas em sistema fotovoltaico é algo muito sério, né? Quando a gente fala da parte mecânica, o módulo pode voar, pode ir. De repente esse módulo que tem mais de 2 metros quadrados atingir um carro é um dano material. Menos pior. Mas e se atingir uma pessoa? Então essa é uma preocupação muito grande. E está acontecendo. Não é só achismo, né? Não. Não é achismo. Eu vou mandar... Eu te mando algumas imagens para de repente se quiser compartilhar nos vídeos. A gente geralmente não fica feliz quando isso acontece. Pelo contrário. Porque isso mancha a imagem do setor como um todo. Mas são casos isolados e quando a gente vai fazer a avaliação são produtos ruins, são profissionais não qualificados, né? Então realmente o sistema desde que bem montado, com bons produtos, com os profissionais qualificados, não tem dor de cabeça. Perfeito. É um sucesso muito grande. No entanto que a gente já tem mais de 2 milhões e meio de brasileiros gerando sua própria energia. Que espetáculo. E é só o começo, né? E é só o começo. E é só o começo. Bacana. Obrigado, Isaac. A gente tem uma certa desconfiança nos produtos abordados. A bateria. Foi dali que a gente começou a acompanhar os seus vídeos. Depois que você entende que o produto, a bateria é fantástico, né? A evolução que nós tivemos hoje faz com que a gente trabalhe o dia inteiro, sem a necessidade de recarga. A gente está com as baterias 5Ah, para nós é mais do que o suficiente, são 4 baterias. E dá conta tranquilamente, né? E dá conta tranquilamente. A gente toca o dia inteiro com elas. São duas DHP486, que a gente também chegou a essa definição pelo seu vídeo, né? Que bacana. Então a gente estava em dúvida entre a Makita, a Dewalt e a Bosch. E aí acabou que a gente optou pela Makita. Na verdade as três soluções são muito boas, mas a flexibilidade que a Makita traz em você usar o mesmo tipo de bateria. Para toda a linha, né? Para toda a linha. É muito bom, né? Isso eu acho que foi o único ponto-chave. A chave de impacto também foi pelos seus vídeos. Que legal. Surpreso positivamente com o trabalho e o custo-benefício, né? Muito barato, né? Muito barato. Muito barato e funciona. E funciona muito bem, muito bem. E aí o martelete de impacto nem se fala, né? Quando você liga ele aqui, você... Não dá nada, né? Você chega a ter dó dele, né? Quando você vê ele rompendo viga, aí é outra coisa, né? Impressionante. Você usa bastante serra-copo também, estava vendo, Isaac? Muito serra-copo, porque geralmente a gente tem que fazer eletroduto de sobrepor. Então a gente muitas vezes tem que transpassar alguma parede, tem que entrar no quadro de distribuição. Aqui nós vamos ter que fazer. Então a gente usa muito serra-copo, né? E vão bem essas aí. Essa é aquela diamantada, né? Diamantada para alvenaria. Essa é o quê? É a Cortag? Que você está usando, né? Cortag. Cortag. Boa, né? Vai muito bem. Um bom custo-benefício também. Um bom custo-benefício. Gente, geralmente vem o jogo, né? Então o joguinho são vários diâmetros. Legal. Para nós atende com facilidade. O nível, hoje a gente utiliza da Bosch, nos atende muito bem também. Muito bem também, né? A gente já pesquisou algumas outras opções, mas até então o que nós vimos de melhor custo-benefício é o produto mais barato do mercado. Mas quando eu digo custo-benefício é para o uso severo, né? Para o uso do dia-a-dia. Profissional mesmo. A gente não faz todas as instalações, muitas vezes é a equipe que está trabalhando. Terceirizado. Não tem talvez tanto zelo quanto o proprietário, então tem que ser produto robusto, né? Ah, entendi. Para realmente aguentar a pauleira. Aí você tem, dá para ver, vocês valorizam muito ter ferramenta de qualidade, né? Ferramenta de qualidade. Para não ficar na mão, né? Exato. E para que seja feito um serviço de qualidade também, né? Bacana. É muito difícil. É igual fazer um bolo, né? Você não consegue fazer um bolo de qualidade se não tiver bons ingredientes. Exatamente. Pode ser o melhor profissional que for. Bacana. Assoprador também, né? Assoprador térmico, muitas vezes só para a gente fazer algum tipo... Coisa pequena, né? Alguma coisinha pequena em eletroduto de PVC. Entendi. Então muitas vezes precisa ou colocar um termo retrátil, alguma coisa nesse sentido. Assoprador, a bateria, é uma das ferramentas que ainda não dá para falar que é igual a com cabo, né? Exato. Não dá. Ela não... Tanto que a autonomia é baixa e ela não consegue aquecer tanto... Tanto, exato. Quanto um cabo elétrico. Exato. Aqui a gente tem a nossa maleta portátil. Então, aqui também... Um pouco de tudo, hein, né, Isaac? Geralmente tem um pouco de tudo. Tem alicate, chave de fenda, Philips, é... Várias... As miudezas aí. Mildezas do dia a dia. E geralmente é o que vai também para uma visita técnica, alguma coisa nesse sentido. E a outra coisa que também nos surpreendeu positivamente, deixa eu passar aqui para o canto, foi essa bolsinha aqui. É? Olha... Muito barata. De nylon. Muito barata. Mas por que ela nos ajuda muito? A gente coloca todas as ferramentas que eu preciso subir para o telhado. Ah, então é... Então, ao invés de subir com a caixa... Uma caixa que é rígida, escorrega na teia... Escorrega, exatamente, matou, né? A bolsinha de nylon nos surpreendeu positivamente. Olha aí, que dica, né? É bem mais barato. É bem mais barato do que as... As maletas. As maletas. E ajuda muito. E cada um tem sua utilidade, né? Exato. E ajuda muito. Então você coloca todas as parafusadeiras aqui dentro, coloca os itens, sobe para o telhado com tranquilidade. Bacana. Outra coisa que é específica do nosso setor também... Ah, os cabos, né, Isaac? A gente chega aqui na parte de cabos, né? Vou mostrar para vocês a diferença. Aqui nós temos dois tipos de cabos diferentes. Aham. Aqui nós temos o cabo com isolação de PVC, que é o cabo convencional, que geralmente a gente usa em instalação elétrica. Que bitola que é isso aí? Esse daqui é 6 milímetros. 6 milímetros. E aí você vai ver, olha que interessante. Aqui nós temos o cabo solar. Qual que é a diferença principal do cabo solar para o cabo convencional de isolação de PVC? Ele tem uma dupla isolação. Então ele tem uma camada adicional de isolação. E esse silicone parece ali para fora? Que é para proteção UV. Ah, porque ele vai ficar exposto. Porque ele vai ficar exposto ao tempo. Exato. Entendi. Então é a principal diferença. Não é nem no cobre? Ele é de cobre, mas ele é um cobre estanhado. Tá. Então, mas o condutor é de cobre. Muitas vezes quando o pessoal decapa, esse condutor acredita que é de alumínio, mas não é. É um cobre estanhado. E o fator principal dele é porque ele tem essa isolação UV. Pô, você falou uma coisa importante. Eu estou vendo muitos relatos. O pessoal fica hoje, tem mania de raspar tudo que é cobre e falar que, ah, não é cobre, é alumínio. Então tem essa questão também. Tem essa questão. De ser estanhado. Até consigo mostrar para vocês aqui. Aqui, quando você decapa, você acredita que é alumínio, mas não é. É, ele está todo prateadinho. É, ele é um cobre estanhado. Não entendo que quando você olha de frente, talvez a câmera não pegue. É. Mas você consegue realmente ver a cor do cobre. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Ver se consegue pegar na câmera. Então aqui ele está bem estanhadinho. Eu também não estou enxergando, está batendo sol na lente. Depois a gente vê se deu certo. Mas a olho vivo aqui, eu estou vendo. Você consegue ver o cobre, né? O cobre douradinho. É. E por que tem esse estanho? Principalmente para que a gente consiga ter uma resistência maior à corrosão. À corrosão. Mesmo o cobre não sendo... É, mesmo o... Para ter uma resistência maior à corrosão, para a gente ter uma condutividade melhor quando a gente faz a crimpagem nos conectores, que também é algo específico do nosso setor. Então essa é a maior parte dos conectores usados do lado de corrente contínua de sistema fotovoltaico. Conector que se popularizou muito, foi lançado em 2002 e aí 99% das conexões em sistemas fotovoltaicos é com esse tipo de conector. Por quê? Quando a gente fala em arco elétrico em corrente contínua, ele é muito mais perigoso do que um arco elétrico em corrente alternada. Certo. E a maior parte dos incêndios em sistemas fotovoltaicos que iniciam em conexão. Ah, inicia aqui. Em conexão. E aí o que é o mais triste? Muitas vezes o instalador deixa de usar um conector de qualidade, que talvez custa 20 reais por par. Esse é o MC4 original, exato. Ele é da... O fabricante é a Stauble, mas ele foi fundado pela Multicontact em 2002. Posteriormente a Stauble comprou a Multicontact, por isso que vem o MC. E esse é o único MC4 original. O restante é tudo similar, é como se fosse o Bombril. Tá, entendi. Então muitas vezes a gente chama a esponja de aço de Bombril, mas não é, é uma palha de aço. E por que a gente tem que ter muita atenção em aqui ter principalmente também produto de qualidade, porque uma falha aqui realmente pode colocar fogo no seu sistema. Vou mandar algumas fotos também, depois você coloca na edição, de sistemas fotovoltaicos que pegaram fogo por uma simples conexão. Só pela conexão. Aí é uma série de erros em sequência que a gente chega no fator final que é o incêndio. Mas por exemplo, se foi feito uma crimpagem inadequada ou utilizado um conector de baixa qualidade, deveria ser notado posteriormente num comissionamento. O comissionamento é o processo que você vai fazer a avaliação da instalação e garantir que não tem nenhum problema. Como que a gente faria, como que a gente identificaria um problema dessa conexão? Uma câmera termográfica. Ah, da Unity. É, da Unity. Também tenho dela. Então, a câmera termográfica apontaria pra nós uma diferença grande de temperatura entre um conector e outro. Entendi. Já indicando que tem algum tipo de problema, faria a correção e evitaria um problema ainda maior. Mas... Isaac, e quando você fala que nem os conectores, né? Esses que tem, que vende aí, chinês, não quer dizer que todos são ruins. Deve ter bons também, só que você não tem como saber, né? Exato. O que que é o bom e o que que é ruim. E justamente por não ter como saber, ó, a câmera vai ligar aqui, essa é uma câmera que a gente indica bastante, né? Então, pra quem... A galera do seu canal provavelmente já acompanhou muita câmera termográfica, mas o que que é importante, por exemplo, se o que nós estamos vendo aqui fosse um sistema elétrico? Eu sei que essa... Que ela não vai sair. Bom, pra quem tá assistindo, não vai, porque ela dá reflexo. Então, depois a gente... Depois a gente mostra. A gente mostra. Mas o que que eu preciso saber em uma instalação elétrica? Se algo está muito quente, tem coisa errada. Nada deve aquecer em excesso em uma instalação elétrica. Agora, falando do conector. Realmente, tem outros de qualidade? Tem. Mas, como a gente não consegue garantir que eles possuem o mesmo padrão, a norma também já trabalha isso, tá? Então, a norma exige que sempre que eu for fazer uma conexão em corrente contínua, eu utilizo os conectores de encaixe. Ele é chamado de conector de encaixe. E que dos dois lados, obrigatoriamente, eu tenho o mesmo fabricante. Então, se, por exemplo, eu vou entrar no inversor, daqui a pouco eu abro o inversor também pra vocês darem uma olhada, ele já tem um MC4. Tá. Eu preciso usar o mesmo fabricante. Eu vou fazer aqui agora. Vocês vão conhecer os bastidores de uma instalação. E eles ali brincando de Lego. É. Ali é outro ponto que a gente recomenda. Não suba pro telhado antes de ter todos os sistemas prontos pra montagem. Então, o que que eles estão fazendo ali? A pré-montagem dos ganchos. Olha como que o gancho vem. Todinho desmontado. Todo desmontado. E olha como que ele tem que ficar. E além disso, a gente tem os parafusos. Então, muitas vezes, se o instalador deixar pra fazer isso em cima do telhado, é um risco maior, porque ele tá trabalhando em altura. Ele pode perder um parafuso, pode perder um item. E todos esses itens são contados. Ele é perfeito. Ah, entendi. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada sobressalente. Exato. Não vem nada sobressalente. A gente, obviamente, aqui tem, porque a gente sempre compra mais. Mas, muitas vezes, se você perdeu um parafuso de um conjunto, você perdeu o conjunto inteiro. Perdeu o conjunto inteiro. Exato. Entendi. E aí, mostrando aqui pra vocês sobre o inversor. Esse daqui é o inversor. Qual que é a função do inversor? É como se fosse no corpo humano, o cérebro e o coração. Ele faz todo o processamento da energia. E o módulo fotovoltaico, ele gera energia em corrente contínua. Não é uma energia compatível, por exemplo, com as nossas tomadas. Então, vai vir a energia dos módulos fotovoltaicos, que comumente a galera conhece como placa solar, em corrente contínua. Note que a conexão em corrente contínua é com conector de encaixe entre aspas, tipo MC4. O que a norma exige? Que eu use o mesmo fabricante que foi utilizado pelo fabricante. E é justamente por isso que eu mostro pra vocês aqui, já já, eu pego aqui o... O mesmo fabricante, o mesmo padrão? O mesmo, não só o mesmo padrão, mas o mesmo fabricante. O mesmo fabricante mesmo? Exato. O próprio fabricante do inversor já manda o conector que ele usou no produto dele. Aham. Pra que a gente faça a nossa conexão. Parece igual. Vou mostrar aqui pra vocês, de novo, o que estava na nossa mão. Ó, aqui eu tenho, na prática, inclusive, pra mostrar pra vocês, três fabricantes diferentes. Esse é o que vem no inversor. Esse é o MC4 original. Original que você diz o criador do modelo. O criador do produto, é isso, exato. E aqui é um outro fabricante. Tá. Todos bons? Todos bons, mas o que a norma exige? Que as conexões sejam feitas sempre com os mesmos fabricantes. Tá, então o que vem no inversor você tem que usar o dele. Eu tenho que usar ele mesmo. Por isso que ele já manda até. Por isso que ele já manda. Então eu não posso pegar esse, por exemplo, e fazer a conexão lá no inversor. Tá. A norma é bem rígida quanto a isso. Por quê? De novo, é um dos principais pontos de início de incêndio em sistema fotomataico. Entendi. E nisso a gente, no Brasil, a gente precisa evoluir bastante, né, Isaac? Porque tem até a cultura popular, né? Tem uma tendência de achar que é tudo exagero, tudo besteira. Exato, exato. E não é à toa que você vê quando são empresas... Até a nossa rede pública de energia. Ninguém usa nada que não está dentro da norma. Exato. É tudo dentro da norma. Tem que ser, né? Tem que ser. Até porque muitas vezes, compartilhando um pouquinho de bastidores para vocês, trabalhei em fabricante em mais de 10 anos. Muitas vezes por um erro como esse, tão simples, a pessoa perde a garantia do produto. Olha só. Você tem 10 anos de garantia no inversor desse. Se você negligenciar o uso desse conector e, por qualquer motivo, tiver um problema, a garantia não vai cobrir. Ah, mas eu tenho seguro. O seguro também pode não cobrir porque você desrespeitou um item de norma. Aham. Uma NBR. Uma NBR. Perfeito. Então, são detalhes que no final fazem toda a diferença. Perfeito. Então, por mais que eles pareçam semelhantes, eu não consigo garantir um contato elétrico 100%. Sim, porque o fabricante A tem um padrão, o B tem outro. Ele encaixa igual. Exato. Visualmente, eles parecem iguais. Mas se o contato elétrico interno não for exatamente igual milimetricamente, vai dar um mau contato. E vai superaquecer, que pode começar um incêndio. E isso é muito mais sério do que a tomada normal das casas, né? Exato. Porque a corrente, o ampere aqui é muito mais alto, né? Além da corrente que circula ser mais alta, a gente está falando de uma circulação em corrente contínua. Então, quando a gente fala em uma circulação em corrente alternada, a todo momento, a corrente passa pelo zero, passa pelo negativo, passa pelo positivo. A corrente contínua, não. Ela está sempre no seu nível mais alto. Ela está no pico constante. Exato. Então, um arco elétrico, por exemplo, se aqui tiver um mau contato e eu puxar esse conector, o arco elétrico que abre aqui é muito maior do que a corrente alternada. Isso é uma coisa importante. Eu vou te mandar um vídeo prático que ilustra muito bem isso, o arco elétrico em corrente contínua e corrente alternada. É muito legal de conhecer os bastidores, conhecer o que está acontecendo aqui dentro, porque a instalação parece simples. O Lego também, ele acostumou que a corrente contínua é inofensiva, entre aspas, não dá choque, né? Porque geralmente a gente está com uma tensão muito baixa. É, e você trabalha com a corrente contínua dos automóveis, da bateria do carro, da bateria das ferramentas. Aí o cara acha que isso aqui é tranquilo, e não é, é mais perigoso do que... Exato. E aqui a gente está falando de uma tensão que pode chegar a 600 volts. 600 volts contínua. Em corrente contínua. E que corrente de amperes, geralmente? Aqui a gente vai trabalhar na faixa de 15 a 16 amperes em cada uma das entradas. Não é tão alta assim, né? Não, não é tão alta porque a tensão é alta. Então como a tensão é mais alta, a corrente não necessariamente é tão alta, porque a gente consegue chegar nesse equilíbrio de potência. Mas fato é, entrou em corrente contínua, ela sai em corrente alternada. E é esse o responsável por fazer todo o processamento dessa energia, por te garantir a segurança, né? Todo o processamento é feito aqui dentro. E aí, aqui a gente escolheu para o seu projeto também, um inversor de excelente qualidade, né? Um inversor que lidera aí o ranking mundial. Ah, é mesmo? Que legal. Mundial. Como que chama essa marca? Sangro. Sangro. É um fabricante que a gente tem um relacionamento muito próximo, trabalhei lá por mais de três anos. E agora, como o mercado solar, a gente também tem uma sinergia muito grande, faz parte do pós-vendas para eles. Então, é muito bacana porque a gente consegue montar um ecossistema muito forte. Isso é muito legal. Então, apesar de parecer simples, os sistemas fotovoltaicos, eles têm suas particularidades. Depois, dessas particularidades, a gente já tem essa ida em corrente alternada e se assemelha muito a uma instalação elétrica mesmo, né? Bacana. Que é residencial, que a galera já tem bastante hábito. Legal, Isaac. Muita informação bacana. Tem muita coisa aí que eu já vi a gente conversando em off aqui, pessoal. O Isaac conhece muito do sistema e eu acho que vai dar assunto para mais vídeo por aí. É uma chuva de informação, depois tem que cortar aí também para não ficar muito maçante. Mas em cima do telhado, na prática, a gente também vai mostrando para vocês e aí vai ficando mais didático, né? A gente vai ilustrando, vai ficando bem legal. Legal. E aí o principal também, que a galera mais gosta, é conhecer as ferramentas. Ah, as ferramentas. Não, e deu para encher os olhos aqui. O Isaac estava falando também que o carrinho ali é aquela coisa, você vai comprar isso tudo, é caro. Só que depois você vê que você tem qualidade por muito tempo, né, Isaac? Exato. Olha só, pessoal, os carrinhos da Maquita, show de bola. Não sei se você já chegou a fazer algum vídeo sobre... Não, desse carrinho não. É, os carrinhos. Mas é um carrinho que me surpreendeu positivamente. Também em alumínio. É, não, todo reforçado, eu vi que aqui é emborrachado, né? Extremamente reforçado. Bem legal, né? Encaixa perfeitamente os packs. É, todas as Maquipacks vão aqui direitinho e ele é todo telescópico também, né? Exato. Olha que bacana, gente. Então, e eu vi a praticidade para vocês, né? Você coloca no carro, já está tudo aí, o kit completo dele, pessoal. Exato. E, por exemplo, aqui a gente teve que subir escada, então você já sobe até a escada com praticamente todas as ferramentas. Tudo prontinho. Bem legal, bem legal, Isaac. Chega a dar orgulho de ver, né? É muito bom porque assim a gente consegue garantir realmente um serviço de qualidade também, né? Não adianta, se não tiver ferramentas, ou não fica tão bom, ou leva o dobro do tempo. Verdade. É melhor investir, fazer algo bom e ir num curto espaço de tempo. Valeu, Isaac. Beleza? Obrigado, cara. O consumidor, ele é corresponsável em caso de acidente. Quando você entra nas grandes indústrias, você não entra sem passar por um alinhamento com o responsável de segurança de trabalho do local, né? A mesma coisa, a mesma preocupação a gente deveria ter nas residências. Por que que as grandes indústrias exigem que você apresente, por exemplo, seu certificado para trabalho com eletricidade, para trabalho em altura, para realmente ele comprovar que no caso de um acidente, não foi por uma negligência dele, né? Agora, se isso não é exigido, e aí, num eventual acidente, a família do acidentado vai processar todo mundo. Perfeito. Porque não usou, né? Não seguiu a norma, né? Então, essa preocupação também com quem vai executar qualquer tipo de serviço, desde casa mesmo, tem que ter, né? Então, um dos pontos também que a gente trabalha bastante na conscientização do público. Pessoal, agora, já em cima do telhado, depois de um tempinho aí, o que que nós fizemos? Primeiro, a gente posicionou todos os hooks, então, identificou o local exato, fez a remoção das telhas, para a gente ter acesso ao madeiramento. Aqui a gente já está no final, a maior parte já está fixado, mas a gente deixou um último aqui para mostrar para vocês. Então, como dito, o que vai ser fixado no madeiramento do telhado é o gancho, também chamado de hook, para que realmente a gente garanta aí a longevidade e a segurança na fixação mecânica do sistema. O que que nós vamos fazer aqui? Então, nós vamos fazer o posicionamento desse gancho frente ao madeiramento e encontrar o melhor casamento com a telha. Alguns ganchos, o casamento melhor fica na parte de baixo, tá? No canal da telha e outros fica na capa. Neste caso, em específico, nós optamos por fazer na parte mais alta da telha. Sempre que possível, a gente dá preferência por fazer na parte mais alta da telha, porque na parte mais baixa é onde corre água. Então, poderia, a depender da intensidade de chuva, bater no gancho e voltar um pouquinho. Quando, não muito bem encaixado. Mas, mesmo que no canal da telha, se você tiver um casamento perfeito entre o gancho e entre a telha, não tem problema nenhum. Existem outros tipos de fixação, como o parafuso estrutural, mas cabe ao projetista e ao instalador juntos chegarem a um consenso do que vai ser melhor para cada tipo de cliente. Mas, para que vocês entendam, então, agora a gente vai fazer aqui a fixação do gancho no madeiramento do telhado. Nós poderíamos fazer o aparafusamento direto, os parafusos são autobrocante, mas a gente sempre prefere fazer um pré-furo, porque, a depender do estado da madeira, essa madeira está muito boa. Ela aguentaria o aparafusamento com o parafuso autobrocante diretamente sobre ela. Mas, de qualquer forma, para evitar qualquer tipo de rachadura, a gente sempre prefere fazer um pré-furo. Então, eu vou fazer as marcações. Fiz as três marcações. Como dito para vocês, a gente utiliza DHP486, uma ferramenta fantástica, não nos deixa na mão. A gente já trabalhou algumas horas com ela. Deixa eu dar uma olhada aqui no visor como que a gente está de bateria. Bateria dos quatro níveis, três ainda estão cheios. Então, a gente tem pelo menos 75% de carga dessa bateria. Então, vou fazer o pré-furo, primeiro, segundo, terceiro pré-furo. Obviamente, sempre com broca adequada para o tipo de material ser perfurado, neste nosso caso aqui, madeira. Vamos fazer aqui, novamente, o posicionamento. E aí, agora, a gente vem com os parafusos de fato. Vou mostrar aqui para vocês os parafusos, para que vocês entendam. São parafusos autobrocantes, parafusos de extrema qualidade e resistência. De qualquer forma, sempre que você puder fazer um pré-furo, você garante aí que não vai ter trinca no seu madeiramento. Então, é uma prática que nós adotamos aqui em todas as nossas instalações. Inclusive, é o que a gente exige de todos os profissionais que trabalham conosco também. A gente tem uma rede de profissionais instaladores, empresas de fato, de integração do mercado de energia solar, que fazem serviço a nível nacional. E aí, pessoal, agora, de fato, vou para o parafusamento. Também temos aqui uma outra DHP486, já com o beat adequado. Vou primeiro encostar. E agora, vou dar um aperto final. Então, notem que fica extremamente seguro, tá? Vou fazer bastante força aqui, ó. Não se mexe, tá? Fica extremamente seguro. Esse parafuso também nós já apertamos. E esse último vai ser para fixação do perfil. O reposicionamento das telhas. Essa aqui vai estar um pouquinho mais difícil, porque a gente já travou esse gancho de cima. Mas aí, mesmo assim, não é um problema, tá? Então, aqui a gente garante que não vai ter nenhum tipo de infiltração de água. E a gente consegue garantir também uma excelente fixação. Então, como eu disse para vocês, a gente costuma brincar que este nível de estrutura, com essa qualidade, quando bem instalada, você vai deixar de herança. É para mais de 30 anos. Então, essa foi a etapa que nós já estamos finalizando. Então, subimos no telhado. Fizemos todas essas distribuições dos ganchos nos locais estratégicos. Há um cálculo para isso, que depende da quantidade de módulo, depende da região de instalação. Então, quanto maior a velocidade máxima do vento, mais pontos de fixação nós temos que ter. Então, há um cálculo prévio para isso. Aqui nós já fizemos. E a próxima etapa é a fixação dos perfis e, posteriormente, dos módulos, que eu mostro para vocês na sequência. Pessoal, mostrando para vocês mais uma etapa. Agora que a gente já fez a fixação de todos os ganchos, a gente vem para fazer o travamento do perfil agora nos ganchos. Aqui a gente tem um sistema de encaixe, que é chamado de tilt-in. Então, eu vou encaixar essa porta aqui no rasgo do perfil. Neste perfil, que o módulo fotovoltaico vai ser apoiado e travado. Então, muita gente pergunta se o módulo fotovoltaico é direto no telhado. E não é. Ele é fixado sempre sob o perfil. É a fixação da estrutura finalizada. É assim que vocês vão ter a estrutura embaixo dos módulos fotovoltaicos. Então, agora, com a parte mecânica finalizada, a estrutura fixada, a gente sobe os módulos. Pessoal, agora mostrando para vocês uma das últimas etapas da montagem mecânica dos módulos. A gente já está no último módulo, mas o processo que eu vou mostrar aqui, ele é repetitivo. Ele se repete em todos os demais. Então, o que nós temos aqui? O módulo fotovoltaico apoiado sobre o perfil. E agora, a gente precisa fixar o módulo neste perfil. Quando nós temos a junção de dois módulos, a gente utiliza esse grampo chamado de intermediário. Ou também de midi-clamp. Então, ele vai ser fixado com essa porta no perfil. Aqui vai fazer a fixação entre os dois módulos. Quando a gente fizer o aperto, ele faz a fixação. Mas existe um outro ponto também extremamente importante, quando a gente fala sobre a equipotencialização. A proteção elétrica, para que a gente consiga fazer um aterramento perfeito no sistema fotovoltaico. Aí, a norma exige que a gente tenha os módulos, o frame dos módulos conectados entre si. Existem diversas formas de fazer isso. Uma delas é usando o grampo de aterramento. Qual que é a função do grampo de aterramento? Ele vai ficar entre o perfil e o módulo. E notem o seguinte. Ele tem essas elevações, tanto na parte superior, quanto na parte inferior. Onde que ele vai ser fixado? Entre o grampo intermediário. Quando a gente fizer o aperto dessa porta, ele vai fazer pressão entre o perfil e o módulo fotovoltaico. E esses pontos de elevação vão romper a camada de anodizado que nós temos aqui. Que é uma camada para proteção contra corrosão. Vai chegar no alumínio, que é a composição desse frame, do módulo fotovoltaico. E vai fazer a conexão elétrica entre o perfil e o frame do módulo fotovoltaico. Com isso, a gente garante uma equipotencialização perfeita. Para que, posteriormente, a gente também tenha um aterramento perfeito. Garantindo a segurança do sistema fotovoltaico. Por que é imprescindível que a gente faça isso? Porque, imagina que em algum momento, por qualquer razão, esses condutores, seja positivo ou negativo, que transmitem a energia do módulo fotovoltaico para o inversor, se em algum momento ele rompe essa isolação, e esse cabo, por exemplo, fique fixado no frame do módulo, ou no perfil de alumínio. Se a gente não tiver uma equipotencialização e, posteriormente, um aterramento adequado, essa energia que está tendo fuga da célula fotovoltaico para o perfil ou para o frame, colocaria a vida das pessoas em risco. Por exemplo, numa limpeza, numa manutenção, algo desse tipo. Se isso vir a acontecer por qualquer motivo, a equipotencialização e o sistema de aterramento vai proteger a vida humana, tornando o sistema completamente seguro, mesmo em caso de alguma anomalia, no caso de algum problema, e no caso de algum tipo de falha, até mesmo mecânica. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês, então, como que é a fixação dele. A gente posiciona o grampo intermediário aqui no perfil. Agora a gente precisa colocar o grampo de aterramento. É extremamente importante colocá-lo da maneira correta, onde essas elevações fiquem abaixo do frame do módulo. Então, ó, um lado já foi, o segundo também. Beleza, o que nós vamos fazer agora? Jogar esses cabos para baixo. Agora a gente vai fazer o posicionamento. Perfeito. O grampo de aterramento já está devidamente colocado. Antes de fazer o aperto final, a gente precisa garantir o nível, apenas para fins estéticos. Mas é legal que, esteticamente, o sistema também esteja adequado aos olhos. Então, vamos fazer um nivelamento bem rápido aqui. Ó, nivelado. Perfeito. Agora a gente faz o aperto. Fixado. Esse mesmo procedimento, ele se repete na junção entre dois módulos, em qualquer um deles. E a gente tem também uma pequena diferença no início e no final dessa linha de módulos, que nós vamos usar o grampo terminador, que eu também vou mostrar para vocês já já. Galera, e agora chegamos na última etapa da montagem dos módulos. Então, sempre no final ou no início de uma linha, o que é uma linha? Essa aqui que vocês estão vendo, por exemplo, com esses módulos na posição retrato. Da maneira que ele vai finalizar aqui, é a maneira que ele começou lá na ponta, com esse grampo terminador. Fazer aqui, ó, o posicionamento do grampo final. E no final, a gente precisa fazer o aterramento desse conjunto que foi equipotencializado, de todos os módulos e os perfis. E para isso, existem várias formas também, mas, nesse tipo de estrutura em específico, nós temos o grampo de aterramento. Ele também vai ser fixado no perfil. Então, note que a gente também tem na chapa pontos para romper o anodizado do frame do módulo, se ele for anodizado. Quando não, a gente já está fazendo o contato direto no alumínio. Também não tem problema nenhum. Eu tenho este ponto fabricado para que a gente faça a conexão dos nossos condutores de aterramento. Nosso cabo verde, que vai lá para a malha de aterramento do nosso sistema. Então, o próximo passo, quando a gente iniciar o lançamento dos cabos, aqui eu vou fazer a conexão do condutor de aterramento. A gente precisa fazer um planejamento. Cada um dos itens tem o seu local exato. E é importante que a gente siga esse planejamento. Por coincidência, a gente tem uma instalação fotovoltaica bem em frente aqui a nós. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Apesar de parecer simples a montagem de um sistema fotovoltaico, eu quero trazer algumas comparações para vocês, tá? Olha nessa linha de cima, que é a que vocês mais vão conseguir ver. Os pontos de fixação, eles estão completamente alinhados. E alinhado também com o perfil. Esse distanciamento da ponta do módulo fotovoltaico até a sua fixação, existe um espaçamento máximo e mínimo exigido pelo fabricante do módulo fotovoltaico. E se você não respeitar esse espaçamento máximo e mínimo, você pode perder a garantia do seu módulo. Por exemplo, imagina que eu não tivesse fixado esse primeiro ponto de apoio aqui. Que eu tivesse fixado praticamente no meio do módulo. Vocês concordam que ele não estaria com o peso bem distribuído? Isso faz com que quando a gente tenha, por exemplo, ventos muito fortes, esse módulo comece a balançar. Porque o peso não está distribuído. Infelizmente, é o que pode acontecer naquela instalação. Veja o seguinte, veja naquela linha de baixo, onde estão fixados os perfis. Um dos perfis está praticamente na ponta do módulo. E o perfil do meio está praticamente no meio do módulo. E aí é muito nítido que não há uma distribuição adequada dos pesos. Por quê? Olha a parte de baixo do módulo da segunda linha, da linha de baixo. O módulo já está encostando no telhado. Ou seja, imagina que aqui eu tenho um módulo fotovoltaico. Se esse peso não está distribuído, por exemplo, se ele não está da maneira correta, eu vou jogar ele praticamente para o meio do módulo, que é o que está acontecendo ali. E essa, uma das pontas, ela vai tender a flambar. Só que não é um problema somente ela flambar. O maior problema é quando a gente tiver ventos e isso começar a se movimentar. A célula fotovoltaica é extremamente frágil. E com esse balanço, repetidamente, por algum tempo, pode levar à trinca da célula fotovoltaica. E a trinca vai te levar a vários problemas. O primeiro deles é reduzir sua produção de energia. Mas, num cenário mais grave, pode até ser um princípio de incêndio de um sistema fotovoltaico. E quando o Isaac me falou que ele consegue fazer a instalação da haste de aterramento utilizando a parafusadeira e furadeira DHP486, eu confesso que eu quase não acreditei. Eu já tentei fazer isso com martelete no gramado, eu e o Valker, e nós não conseguimos. Tivemos que utilizar a marreta. Olha o que ele faz, pessoal. Ele fez um furo lá na cerâmica, no piso de cerâmica, e não tem ponta nenhuma nessa haste de aterramento. Olha que incrível a rapidez. Olha que incrível a rapidez. Eu não acreditei que consegue colocar e com tanta facilidade. Foi muito rápida a instalação dessa haste. É realmente inacreditável. Aprendi mais essa. Valeu, Isaac. Aí, iniciando a instalação de toda a parte elétrica, central elétrica, junto com a inversora, nós iríamos colocar, a princípio, próximo ao relógio da concessionária da rede pública. Mas aí nós identificamos que aí seria um local melhor, inclusive esteticamente mais bonito. Agora a gente vai ver o martelete da Makita DHR171 em ação. Esse trabalha com 18 volts. Sistema todo pronto, concluída a instalação. Aguardando só a Enel liberar, trocar o relógio e liberar. Eu convido vocês a acessar o canal do YouTube do Mercado Solar. É um canal novo com muita informação. Você pode se inscrever e vai ter acesso a detalhes, inclusive, desse projeto aqui do 123Fernando. Finalmente, pessoal, a Enel veio, trocou o nosso relógio de entrada, colocou um outro modelo mais atual digital. E, finalmente, podemos ligar aqui a nossa produção de energia solar. Agora, oficialmente, dia 8 de setembro de 2024. Vamos começar a gerar a nossa própria energia. A partir de agora, eu vou começar a utilizar o aplicativo e acompanhar aqui a geração, a produção de energia, o que vai suprir a nossa demanda e o que será injetado na rede, gerando novos créditos, que têm validade de até cinco anos. Nesse dia 8 de setembro, um domingo, estava, apesar de ter sol, estava totalmente encoberto com essa fumaça, não tinha céu azul. Então, isso prejudica também a produção de energia. Então, a gente vai descobrir aí o que estava gerando, mesmo num dia onde o sol não está completamente ideal. Para isso, eu estou utilizando o aplicativo iSolar Cloud, muito simples, muito fácil de você operar. E aí, ele já está me dando, lá em cima, em vermelho, o horário 10h58 da manhã, temperatura ambiente 27 graus centígrados. Nesse meu sistema, nós temos nove módulos fotovoltaicos. Cada módulo, ele oferece 570 watts pico. Isso também é muito importante ser dimensionado com o profissional que vai fazer a sua instalação. Por quê? Você não vai obter estes 570 watts pico. Há um cálculo e dimensionamento corretos que precisam ser levados em consideração. O pico real de geração desse meu sistema, ele vai ocorrer por volta das 12 horas e de aproximadamente, no total, 4 kW. Se a gente fosse utilizar os 570 watts pico, vezes nove módulos, passaria de 5.100 watts. Então, tem que se atentar a isso, para você não ter uma promessa que não irá se confirmar. Tem que ter profissionais que fazem o cálculo adequadamente. Então, nós temos aí, ó, primeiro teste, às 10h59 da manhã, um dia não adequado, apesar de ter sol, muita névoa, está gerando 2,9 kW. Às 11h17 subiu para 3 kW. Depois, meio-dia e 31, tivemos o pico máximo deste dia, com 3,2 kW. Chegou muito perto dos 4 kW, que seria o pico máximo de geração previsto no nosso projeto. Para este horário de meio-dia, porém, com o céu bem aberto e o sol constante. Início da tarde, 14h50, a produção começou a cair, 2,1 kW. 15h54 da tarde, caiu para 1,2 kW. E depois, no finalzinho do dia, às 17h31, 69 watts, já encerrando o dia com pouca captação solar. E depois, no finalzinho do dia. Se inscreva no canal 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 Você está lá no telhado instalando o integrador? Perdeu, caiu do telhado, parou a instalação Porque você não termina a instalação sem este conector, por exemplo Mesma coisa as placas de identificação Muitas coisas são específicas do setor de energia solar E o instalador não tinha um local para encontrar isso de forma avulsa Muitas vezes ele vai comprar no distribuidor, mas o distribuidor tem um faturamento mínimo de mil reais Cara, como que eu compro mil reais de um negócio que custa 30? Então a gente aproveitou o nosso centro de treinamento aqui, a loja, o showroom Para desenvolver o espaço para sanar essa dor de mercado Então quem precisar de qualquer item voltado à energia solar Mesmo que de forma unitária nós temos Então tem os conectores, tem as estruturas de fixação no telhado Tem as ferramentas de uso geral também E todas essas ferramentas na nossa loja online também Então a gente hoje está aqui em São Paulo Mas tem enviado para o Brasil inteiro Inclusive semana passada saiu uma encomenda para o Nordeste Outra para a Roraima e assim por diante Olha que legal, vou deixar o link fixado da loja online E eu tenho certeza que tem escrito ali que não está entendendo nada Mas peraí O Isaac tem uma empresa que instala as placas solares, o sistema solar E aí ele quer vender os conectores para os concorrentes dele Explica para o pessoal, Isaac, como que é muito maior do que isso O mercado solar, que é o nome da empresa do Isaac e da Rosângela Não é simplesmente uma integradora que faz a instalação O que está no guarda-chuva de vocês? Na verdade o mercado solar hoje se tornou um grupo e um provedor de soluções Então no seu caso específico a gente fez questão de ir pessoalmente fazer a sua instalação Mas a gente tem uma rede de parceiros integradores a nível nacional Que passou por um processo de validação do mercado solar Para que a gente faça então essa conexão com o consumidor Porque uma grande dor do consumidor hoje é encontrar um profissional Ou uma empresa realmente qualificada para fazer um bom serviço e para entregar um bom resultado Sabendo dessa dor de mercado, então a gente começou a desenvolver essa rede de parceiros Então o integrador na verdade é nosso parceiro, a gente não concorre com ele E essa loja foi desenvolvida inclusive pensando no integrador Porque é ele que está em cima do telhado na grande maioria das vezes Falta um conector e a gente está aqui para apoiá-lo O integrador para quem ainda não entendeu é como se fosse um instalador É quem vai na sua casa Então aqui no mercado solar vocês fazem isso também Você faz projeto, você faz análise O consumidor que está lá, o cara que tem interesse em instalar na casa dele Por exemplo, ele gostou de vocês, do trabalho de vocês Qual que é o passo? Eles têm que entrar no site, têm que ligar para vocês? Pode nos procurar, pode vir para o mercado solar E aqui a gente vai dar o melhor direcionamento Se vocês estiverem em São Paulo, eu deixo o convite para vir também aqui Conhecer o nosso espaço físico, conhecer os produtos E quem estiver em qualquer outra região, pode entrar em contato Nós vamos deixar uma landing page, um hot site Que nós desenvolvemos para informações dos consumidores Então lá você vai ter uma noção de custo Lá você vai ter várias informações de como escolher uma boa empresa E o mercado solar vai estar aqui para te apoiar nisso E também alguém que já é integrador Ou quer se tornar integrador Você não é o concorrente dele Você está aqui para auxiliar, treinar, capacitar Exato, então atuando nesse mercado Comecei em 2012 Em 2015 eu comecei a ministrar treinamentos E não paramos até hoje Então o que nós temos aqui Que a gente vai dar uma volta Vamos lá Vamos levar o pessoal Olha a loja que linda, pessoal E não é só uma loja É um centro de treinamento É um monte de coisa aqui Exato, é para mostrar o centro de treinamento Porque a maior dor do mercado É ter profissionais qualificados E quando a gente tem profissionais desqualificados Que não entregam um bom serviço e resultado Isso é ruim para todo mundo Para todo mundo Então o mercado solar ele nasce com propósito de capacitação E aí de acordo com essa dor do mercado Foram nascendo outros braços Que a gente vai explicando para vocês também Depois com mais detalhes E isso é uma coisa muito importante Porque tem muita gente falando mal Ou que foi uma promessa De kilowatt hora lá mês Que não foi entregue O cara prometeu Aquilo não foi cumprido Ou então problemas É fogo Nossa, eu conheci tanto com eles Casos registrados Sistema que pegou fogo Placa que voou Gente que veio até A se machucar Óbito Por mau serviço De instalação Uma coisa informal A instalação do sistema fotovoltaico Ela parece simples Mas é uma obra e um serviço de engenharia Então a gente Como tem esse espaço aberto ao público A loja está aberta aqui de segunda a sábado Então a gente tem infelizmente Também recebido muitos consumidores Que vêm até a loja Porque o instalador que fez a instalação Já não responde mais E o sistema não performa Então a gente também Na medida do possível Presta esse tipo de apoio Porque o que a gente mais quer É que o consumidor tenha As boas experiências Porque o nosso consumidor É quem promove a energia solar Ele é o nosso melhor vendedor É verdade Então a gente desenvolveu Esse treinamento Voltado principalmente Para capacitar profissionais Para que ele entregue um bom serviço E o mercado cresça de forma saudável Perfeito E aqui nos gente treinamento Mostra um pouquinho para a gente aqui Fazendo um tour bem rápido Aqui nós temos uma simulação De um padrão de entrada Que é como se fosse a entrada De energia da sua casa E aqui a gente mostra Eu vou me mexer um pouquinho Vou dar uma dificuldade Para a cameraman aqui A gente sempre gosta de mostrar O circuito e os bastidores dele Muitas vezes você tem um medidor Analógico lá na entrada da sua casa Esse medidor Geralmente ele vai computar A energia que vem da rua Para dentro da sua casa Quando você instala energia solar Conectada à rede Você vai fazer um projeto Esse projeto vai ser homologado Na concessionária E após o término Esse medidor Se ainda for analógico Vai ser substituído por um digital E aí o digital vai computar A energia que você consumiu E a que você entregou Para a rede No final do mês Você paga pela essa diferença Bacana Uma coisa que eu acho interessante Eu vou dizer Eu como leigo Quando eu estava pesquisando Todas essas questões Essas questões aí Dessa integração Para a gente fazer o sistema on grid Eu achava que era tudo Muito complicado Porque nossa Vai ter que mexer na caixa de luz Vai ter que fazer Vocês foram lá em dois dias E você disse que esse é o padrão Geralmente dois dias Para uma instalação residencial Vai lá e resolve tudo E foi tudo tão simples Você faz a conexão toda E toda dor de cabeça Fica com vocês O projeto Exato Toda parte burocrática A burocrática Porque quando você tiver Um bom profissional te assessorando É um processo natural Que ele vive e domina Então é um processo muito rápido Então elaborar o projeto Aprovar esse projeto Na concessionária Fazer a instalação E você começar a ter a sua economia Não demora 60 dias Não demora 60 dias E o que mais demora É você ter esses retornos Exato Então é bem interessante E nunca se pensou Há 20 anos atrás Que o pequeno Pudesse gerar Sua própria energia E economia E economia Então foi uma disrupção Foi uma virada de chave Muito grande do mercado Bem legal E hoje já são Quase 3 milhões É muita gente Brasileira Gerando sua própria energia E isso é no on-grid ou não? No on-grid Só no on-grid Quase 3 milhões Só de sistemas on-grid Na geração distribuída Impressionante E Brasil Só Brasil Só Brasil E está crescendo E está crescendo Deixa eu deixar isso aqui na bancada E aqui é tudo Aqui são os inversores Exato O que nós temos como propósito Aqui no mercado solar A gente não tem parcialidade Com tecnologia Nem com marca Aqui o objetivo É te mostrar O que existe no mercado Para que a gente encontre A melhor solução Para a sua aplicação Então toda a parte eletrônica Está aqui No inversor E aí existem vários fabricantes De diferentes qualidades Então aqui nós temos 3 fabricantes diferentes Do mesmo produto E de mesma potência Oi Isaac Eu ouvi Você é engenheiro eletricista E você Dá para perceber Pelo capricho Que vocês tem na loja Na instalação Você só trabalha Com produto top De qualidade Com garantia Você também vai assinar Sua ART Se responsabilizando Exato Então marcas existem muitas Sim Só que aquelas que realmente São as qualificadas Vamos dizer assim Você já tem um leque menor Exato Podemos dizer que é Muito semelhante A uma parafusadeira Então você tem A Bosch Maquite De Watt E depois você tem Várias outras marcas A depender da sua necessidade Pode até ser interessante A gente vive esse mercado Há 12 anos E um dos principais Pontos de atenção São produtos de baixa qualidade De baixa qualidade Porque infelizmente Eu já vi E não foi um Nem dois Nem três Alguns fabricantes Vindo para o Brasil Com produto muito ruim Que ele não vende na China Ele não vende na Europa Ele não vende nos Estados Unidos Só vem vender no Brasil Sério? E aí ele vende Vende, vende, vende Vende Por quê? Porque é barato E aí a hora que o problema Começa a acontecer Que a conta do pós-venda Chega Ele vai embora E aí quem fica na mão O consumidor E muitas vezes O instalador também Às vezes o instalador Comprou Acreditando que era um bom produto Então fazer um bom estudo Quem é o fabricante O que ele representa A nível mundial Ele tem base no Brasil Tem um serviço de pós-vendas É um dos pontos fundamentais E isso Obviamente vai impactar No valor final do produto Então você pode ter um produto Que custa dois mil reais Pode ter um produto Que custa três E um que custa quatro Então aqui a gente tenta Trabalhar sempre No melhor custo-benefício O melhor custo-benefício Não é o mais barato Mais barato Essa conclusão A gente já chegou E a gente vai mostrar Para vocês aqui Eu sei que tem muita gente Mas quanto que ficou aí Vou mostrar para vocês Vocês vão ver Como o preço caiu Impressionante Muito mais barato Eu vou te dizer Que hoje Fazer investimento Num sistema fotovoltaico Residencial Talvez custe menos Do que um iPhone Menos do que um iPhone É verdade Muita gente não tem essa percepção Não tem essa noção Menos que um iPhone Você põe um sistema E a garantia Qual que é? O inversor Minimamente 10 anos 10 anos É um padrão de mercado Tem inversores que são até mais Até mais Então qualquer marca aqui De qualidade Minimamente 10 anos O módulo fotovoltaico Que é o que gera energia Conhecido como placa solar Ele tem duas garantias Uma contra defeito De fabricação Geralmente 12 anos E uma outra De performance Então ele garante Que por exemplo Daqui 25 ou 30 anos Depende do fabricante Ele vai te entregar Minimamente 80% Do que ele está te entregando agora Da capacidade de geração 20 a 25 anos De 25 a 30 anos Hoje já existe fabricante E tecnologia Dando 30 anos de garantia Impressionante Sem ter dor de cabeça Desde que obviamente Seja um bom produto Então se for um bom produto Bem instalado Tudo certinho Você não fizer nada errado com ele Porque você mostrou pra mim O pessoal subindo Em cima das placas Andando nas placas O pessoal que instala Gente é bizarro isso O instalador Andando Infelizmente não qualificado Andando E a gente vai mostrar pra vocês O porquê não andar Fica aí Fica aí até o final do vídeo Que você vai entender E aqui Fernando Só pra você entender Existem várias tecnologias De inversor também Esse inversor maior Ele é chamado de tipo String E esse inversor menor Ele é chamado de micro inversor Que vai por baixo Dos painéis Que vai por baixo Dos painéis Em cima do telhado Esse daqui vai Dentro de um local Abrigado ali Ah mas esse é melhor que aquele Depende Os dois Tem seus prós E contras Então aqui A gente tem o leque Pra ensinar o integrador Pra ensinar o consumidor E pra juntos A gente mostrar pra ele Qual é a melhor solução Pra cada um dos cenários Diagnosticar Exato Mas isso Você fala uma coisa interessante Eu até brinquei aqui Ah esse é melhor que aquele Porque a gente ouve Esse tipo de comentário E é que nem num evento Que eu participei lá Que eu vi Aquela coisa Ah o carro elétrico Ou carro a combustão E é verdade Vira um time de futebol Vira um time É torcida É o A contra o B E na verdade O melhor é a integração Exato Dependendo do caso Do tipo de necessidade O elétrico Pode ser a melhor opção Se você por exemplo Roda seu carro Só na cidade Talvez o elétrico Te atenda muito bem Agora se você Usa né amor Vai pro mercado Vai levar a filha na escola Vai ali do lado Coisas O elétrico é sensacional Carrego na minha placa solar Exato Não pago pra carregar E ela usa Vou viajar com a família Exato A combustão é melhor É a mesma analogia aqui Aqui também Então aqui a gente não defende Essa torcida De só um ou só outro A gente tem todas as opções Perfeito Diferentes fabricantes Pra gente chegar juntos A melhor conclusão De acordo com a necessidade do cliente E orientar o integrador Pra ele saber como diagnosticar Como diagnosticar E como avaliar Cada um dos cenários Aqui a gente já vem Pra um outro passo Que são sistemas híbridos Então são sistemas de energia solar Que vão ser conectados A baterias também Aqui a bateria no chão Aqui é uma bateria Por exemplo Então a gente vê Que os fabricantes Também já vem investindo Muito no design Na estética Porque é pra um uso Residencial Então é uma tecnologia Que tá ganhando Muita visibilidade Porque o custo Das baterias Também tem caído Isso graças Ao aumento de escala fabril Pelos veículos elétricos Principalmente Eu vi até um vídeo Você estava lá Na BioID no Brasil Na BioID no Brasil Que fabrica as células Os painéis fotovoltaicos E bateria Eles não tem aqui no Brasil Bateria Ah tem também Fabricando no Brasil não Mas é um dos principais Players em baterias Pro mercado solar Inclusive Pro mercado de energia solar Isso é muito interessante Tem muito disso As baterias Acho que a tendência É que o tempo Fica Eu costumo dizer Nas nossas palestras Que o mercado de baterias Ele vai ser tão grande Ou até maior Do que o de energia solar Por que? Quem tem um sistema De energia solar Em algum momento Vai ter uma bateria Porque a bateria Te traz conforto Mesmo que falte rede Você tem ali A disponibilidade de energia E quem não tem bateria Quem não tem energia solar Também pode ter uma bateria É verdade Eu tinha antes A EcoFlow lá Exatamente É a bateria sem energia solar Exatamente Então é um grande mercado Que se nasce Os fabricantes Têm olhado muito pra isso Nós como mercado solar Estamos desenvolvendo Uma solução Aqui pra atender O mercado brasileiro Que logo a gente Também compartilha com vocês Se alguém que está assistindo A gente quer colocar Um sistema híbrido Você tem essa solução Temos também E indiferente Se você quiser colocar Uma bateria hoje Na sua casa Mesmo que você não tenha Energia solar Tem também Bacana Então aqui a gente Costuma dizer Que nós somos Um provedor de soluções Então se você quer Fazer uma instalação Tem Se você quer fazer Uma capacitação Tem Se quer uma ferramenta Tem A gente vai encontrando Bons parceiros Pra entregar soluções Nem sempre nós Vamos entregar tudo Mas a gente já fez Uma validação prévia Com base aí O que a gente já aprendeu E acertando E errando no mercado E é tanta informação Que eu sei que fica Às vezes um pouco confuso Porque assim Você que está aí No Nordeste Você que está aí No Rio Grande do Sul Fernando Gostei do Isaac Quero fazer aqui com ele Mas Isaac Você vai lá trabalhar Você vai lá fazer um projeto Ou numa residência Comércio E até usina Eu vi que você faz usina Gente Coisa gigantesca Você vai lá Vai em alguns casos Como é que é isso? Geralmente Locais um pouco mais distante A gente tem Como dito Essa rede de parceiros Que a gente já fez Uma validação Sobre a qualificação Sobre serviços prévios Que a gente realmente Tem a confiança De fazer essa conexão Com o consumidor Você só indica Quem tem o seu selo De qualidade É assim Quem realmente A gente tem essa confiança Verdade Porque é difícil Você construir Algum nome no mercado Mas para perder Ele é muito raro Então a gente tem Que se unir A boas pessoas Pessoas com o mesmo propósito Que querem realmente Entregar boas soluções Perfeito Então indiferente Do que você precisa Voltar à energia solar Pode vir até nós Que a gente vai encontrar Juntos uma boa solução Uma solução Para o tamanho que for Para o tamanho que for Pequeno, médio, grande e gigante Exato Inclusive aqui Para fechar as tecnologias Então a gente passou Pelo on grid Pelo híbrido E nós temos os off grids também São sistemas isolados Não conectados A rede da concessionária Ah tá Então isso aqui Eu não quero nem saber De falar com a concessionária Eu vou ficar sozinho Não preciso de autorização De ninguém E vou fazer Bacana Tem também Tem também Então são várias opções Que a gente vai entender Primeiro a necessidade Do consumidor Fazer essa consultoria Muitas vezes ele acha Que ele precisa de um off grid Mas talvez um híbrido Seja melhor Seja melhor E quando você fala De off grid É sempre Eu vou trabalhar Com 12, 24 volts Ou não Você também pode mencionar Eu posso falar Aqui eu quero que ele gere Depois o 127 O 220 Como é que é isso? Na verdade aqui O que nós temos? A bateria Essa bateria é 48 volts Ela alimenta o inversor Ela alimenta o inversor O inversor converte isso Para a corrente alternada E aqui nos dá uma saída 220 volts Ou 127 Ou 127 Exato Atenção que você precisar Por que tem tanta gente Por que tem tanta gente Que fala que tem sistema Off grid Mas ele fala Que ele tem um ventilador 12 volts para usar Ele tem uma lâmpada É porque ele fez Na verdade um puxadinho Não Aí geralmente Porque é o seguinte A potência A carga Que você pode colocar aqui Depende da capacidade dele Então por exemplo Esse daqui É de 6 mil watts Agora Se eu fizer a conexão Antes dele Direto na bateria Eu não dependo Dessa capacidade Do inversor Exato Eu não dependo do inversor E eu posso fazer também Só que eu não vou conseguir Alimentar a minha casa Não Exato Aí você vai alimentar Cargas específicas Então uma lâmpada Em 12 volts Não é tão comum De se encontrar Então a ideia Aqui Em 99% Dos nossos casos É disponibilizar A saída para o consumidor 127 volts 220 volts Que automaticamente Já vai para a geladeira dele Vai para onde ele precisa Exatamente Não precisa adequar Os aparelhos Para o sistema O sistema tem que se adequar A necessidade do cliente Legal E aqui a gente tem Toda a parte de ferramentas Boa parte Aqui tem a A Top Shack Olha aí gente Olha a Top Shack Fernando até treme Que legal Não, mas é muito bacana É muito bacana O que aconteceu Com a história Da Top Shack No Brasil E aí você vê Sua influência também Nós compramos também A Top Shack Graças ao seu canal Que legal E também nos atende Muito bem É isso que é interessante Porque você tem aqui A grande maioria É tudo marca top Sim E você está falando Cara Não deixa a desejar Tanto essa Quanto uma vermelhinha Que você tem Uma vermelhinha também tem Está guardada Que legal Isaac Nossa Então A parte de ferramentas É importante A gente costuma brincar Você pode ser a melhor confeteira Mas sem bons ingredientes Você não faz Um bom bolo Um bom bolo Muito difícil achar isso no Brasil Que legal Isso só tem para o seu uso Ou você vende na sua loja Aqui as ferramentas Multímetro principalmente Para nosso uso Mas a gente passa o link De onde a gente comprou E aí ele compra lá E está tudo certo O importante é que ele tenha acesso Que ele tenha acesso A gente quer que ele tenha acesso Que aqui vocês vão capacitar e mostrar O caminho das pedras Para cada um Exatamente A gente também trabalha Toda a parte de estruturas Como que o módulo Vai ser fixado no seu telhado Então ele é fixado Através de estruturas De alumínio Que aquelas que você colocou Foi desse tipo aqui Foi desse tipo Que nós colocamos lá Foi mostrado A gente mostra para o instalador Para o consumidor O que que gera energia Isso aqui que gera energia É um papel Uma casquinha de ovo Essa é a célula fotovoltaica Ela parece resistente Quando a gente olha o módulo Olha gente Porque tem um vidro em cima Mas ela é extremamente frágil É né minha esposa A patroa foi pegar uma dessa na mão Já quebrou na hora Vamos fazer o seguinte Já Aqui ó Olha isso gente Para vocês terem uma ideia Olha como é frágil Ó Ó a fragilidade Que essa é de fato É o painel É a placa Vamos ver ela aqui montada E ali ela tem uma proteção E o pessoal anda em cima Por isso que não pode né Isaac Exato O que que gera energia É a célula fotovoltaica Essa célula fotovoltaica É o que compõe o seu módulo Então muitas vezes Ela é cortada Porque a gente chama Essa tecnologia de half cell Mas cada um retângulo Desse que você está vendo É uma célula Com essa espessura O que que está dando Essa resistência Um vidro que tem aqui em cima Mas por mais que tenha o vidro Se você andar em cima Esse vidro ele vai flambar E aí essa célula Ela vai quebrar aqui dentro E você nem percebe A olho nu não Porque ela está encapsulada a vácuo Mas você perdeu garantia Não vai ter a produção de energia esperada E os problemas E a decepção com a energia solar Começa já aí Por uma instalação incorreta Instalação incorreta Se pisou em cima Se não Como que você disse Se não preveu a sombra Que vocês fizeram Exato Tudo isso né Tudo isso O dimensionamento Até na hora de fazer Quantas placas eu vou precisar Cada tipo de telhado Tem um tipo de fixação diferente Então depois Até convido vocês A conhecerem Tem a parte ali em cima né De uma maneira bem rápida Talvez suba só até aqui A metade da escada Mas o que nós desenvolvemos aqui Um telhado para capacitação O Fernando vai subir ali agora Pode ir falando aí E aí vocês vão ver Os principais tipos de telhas Que nós temos no Brasil E para cada tipo de telha Tem um tipo de fixação diferente Olha que legal Então você está vendo aí Primeiramente As telhas de concreto Tem um tipo de fixação Depois nós temos As telhas cerâmicas Que é um outro tipo de fixação Depois nós temos As telhas onduladas Também conhecido como Fibro cimento Ou por marca Eternite Que é um outro tipo de fixação E temos também lá no fundo As telhas metálicas Então a telha metálica Também um outro tipo de fixação Então cada um desses itens Eles são dimensionados Em detalhes Para cada uma das necessidades E aí onde você está É onde ocorre o treinamento É realmente sentir O desconforto do telhado Só não tem o solo na cabeça Mas tem o desconforto do telhado E aqui a parte de baixo Principalmente também consumidores Conseguem entender Como que vai ser fixado lá Para não danificar o telhado Muitas vezes ele tem medo Se vai dar infiltração E se bem instalado É completamente seguro Completamente seguro E aqui na parte de baixo Vocês também vão conseguir ver isso Então pessoal Aqui foi um tour rápido Talvez Até nos estendemos um pouquinho Mas é para mostrar para vocês Um pouco dos bastidores E só para fechar essa parte aqui Isaac Vocês vão também trabalhar Com a parte de carregamento Perfeito A gente já atua nesse mercado A gente deu um breve spoiler Sobre a mobilidade elétrica E é um grande mercado E é um grande mercado também Que nós atuamos Que é fazendo principalmente A capacitação e formação De mão de obra E a abertura de estações de recarga É um grande mercado É um mercado que no Brasil Ainda está engatinhando Mas há mais de um ano A gente já vem atuando E capacitando profissionais Então essa é a estação de recarga Imagina que você tem energia solar Disponibilizando energia Entre aspas Gratuita para a sua casa Essa estação de recarga Vai receber essa energia E você vai abastecer o carro Que legal E essa marca de vocês Carbon Z A Carbon Z É uma marca nossa Ela está dentro do grupo Mercado Solar Que é uma marca Que nós desenvolvemos Especificamente Para o mercado de mobilidade elétrica E armazenamento de energia Toda a parte de baterias E os nossos novos produtos Virão dentro da marca Carbon Z Show de bola Muito bom mesmo Isaac Pessoal E vamos conhecer agora A sala de treinamento teórica Tem que ter teoria também Tem que estudar A prática é mais legal Mas tem que ter teoria também Tem que estudar Olha que legal Então é nossa sala teórica Aqui é onde o filho chora Mas não vê E aqui pessoal Onde vocês estão vendo Aqui atrás Vai começar um novo momento Eu tenho certeza Do canal 123Fernando Algo nunca visto antes Que a gente está tendo a honra De participar desse lançamento Que são os podcasts Com 123Fernando É pessoal É isso mesmo Tem muita informação Como eu disse Aqui falou um pouquinho O pessoal pensa Que é muito informação Mas tem muito mais coisa Por trás de tudo isso Por trás do grupo Aqui do mercado solar E a gente quer trazer Uma continuidade Principalmente Porque você viu Você como consumidor Você já sabe o caminho A gente vai falar Só mostrar os preços Que a gente prometeu Para o pessoal ver Consumidor é um caminho Você quer trabalhar Quer se qualificar Tem muita dúvida E até mesmo consumidor Às vezes está com dúvida Deixa aí no comentário Com certeza A gente vai reunir tudo isso Para ter um podcast Onde a gente vai bater um papo E além de todas essas questões Do mercado solar De como é que funciona Tirar dúvida Quem quer se qualificar Quem quer fazer o curso online Quem quer fazer o curso presencial Além de tudo isso A gente vai ter um bate-papo Também de empreendedorismo Porque o Isaac está aqui Eu já conversei com ele Ele sabe Eu virei um grande adivinador Você é jovem Tem quantos anos, Isaac? 28 anos 28 anos Mas a aspiração Ela é resistente Cara 28 anos Se eu tivesse conhecido o Isaac Antes Aquele papo, né Então a gente reconhece E admira Uma pessoa organizada Disciplinada Comprometida Com o estudo Com o conhecimento É tão difícil agora Para entender Esse resultado Parece que é aquela coisa Mas não é É alguém que Eu estou gostando muito Eu quero conhecer mais E mais do que isso Eu quero permitir Que quem Assim como eu Quer conhecer mais Vai ter oportunidade E o podcast Vai ser uma abertura Para a gente Bater esse papo Misturar Negócios E misturar também Aprendizado Exato De forma Bem descontraída Conhecendo os bastidores Como é realmente Fora das câmaras Vai ser talvez Um dos novos caminhos Mais legais Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Bastante Porque querendo ou não Não é que a gente aqui É diferente da vida real Mas quando você está gravando Assim a gente fica Meio travado A gente olha para a câmera É Você vai acompanhar Nosso bate papo De bastidor É A gente sentar ali Bater um papo Meu É despretensioso A gente vai conversando Então vocês vão adorar Vamos lá mostrar um pouquinho Vamos lá mostrar um pouquinho Talvez a galera Estar perguntando E aí Quanto que custa Fernando Quanto que custa Quanto que ficou O seu painel Quanto ficou O seu sistema Mostra para a gente aqui Vamos Vamos se posicionar Pessoal Então para matar a curiosidade O que nós fizemos Vocês viram que Existem diversas particularidades No sistema fotovoltaico Mas a gente não poderia Deixar vocês Sem uma estimativa De preço Porque muita gente Ainda tem a percepção Que é muito caro Que é inacessível Que não vai chegar E era Eu lembro que eu cotei Uns anos atrás Eu desisti Quando a gente olha Por exemplo Os últimos dois anos O preço do sistema Caiu quase 50% Muito rápido Principalmente Após a pandemia Então nós desenvolvemos Aqui uma landing page Para facilitar E resumir Para todos Que tem interesse Essas informações Eu vou deixar o link Fixado no primeiro comentário Mas eu vou falar aqui Para o pessoal também É esse aqui O mercadosolar.com.br Barra consumidores Perfeito Isso aí Então aqui a gente Desenhou as principais Informações Para consumidores Tem nossos dados De contato aqui também Vai ser um prazer Isso é verdade Até 95% De redução É verdade E por que não 100% Respondendo já Uma das dúvidas Porque mesmo que você Gere toda a sua energia A concessionária Mantém você conectado Ela te mantém A energia disponível Então você tem que pagar Aquela taxa mínima Como se sua casa Tivesse desligada Por um ano Todos os meses Você não vai pagar A taxa mínima Mesma coisa Quando você gera Toda a sua energia Você vai pagar Essa taxa mínima Por isso Não do 100% Mas realmente Chega aí A 90% 95% Eu vou até mostrar um caso A gente colocou aqui Nessa landing page Aqui fala um pouquinho Sobre o mercado solar Aqui onde nós estamos Fachada Vila Leopoldina Tá pessoal Qual que é o endereço aqui? Rua Guaipá 1326 Vila Leopoldina São Paulo Então quem é da região Tiver de passagem São Paulo Cafézinho aqui é bom Vale a pena E vem aqui Vai ser um prazer recebê-lo Aqui é uma fatura de energia Então por exemplo Uma fatura que antigamente Era 962 reais Caiu para 38 reais Aqui é um mês específico Vai ter variação De sol Mas em uma média Você vai ter essa redução Bem significativa Bem significativa Então a gente está falando De uma economia Que é de mais de 900 reais Por que ela vai variar Ao longo dos meses? Porque no inverno Você vai produzir um pouquinho menos Mas no verão Você vai produzir um pouco mais Então se você instalar no inverno Você já está começando E no mês está produzindo Um pouquinho menos Então você vai pagar Aquela diferença ainda Que é o nosso caso Mas depois de um ano No verão Você vai gerar crédito Para usar no próximo inverno Então depois de um ano O sistema se estabiliza E se não aumentar o consumo Você vai pagando Só a taxa mínima Essa é uma conta difícil A gente estava conversando Muitos clientes O cara põe o sistema fotovoltaico O que acontece? Aí ele perde aquela preocupação Com a conta de luz É natural Aí começa a comprar equipamentos novos Começa a deixar a coisa ligada Por mais tempo Aquecedor começa a pôr mais forte Então tem que se atentar a isso Exato E olhar o consumo na conta Porque o consumo Você vai ter uma ideia Exato Que você aumentou o consumo Ou não Mas são economias extremamente expressivas Isso que fez a gente chegar Já quase a 3 milhões De brasileiros Gerando sua própria energia Porque realmente É uma economia E de algo que não tem como A gente dizer Não vou usar Não tem como você falar Não vou usar energia Você vai usar E se a gente pode usar E gerar isso E ter um lucro É ainda melhor Pois é Eu acho que assim É parecido Por que tem tanta gente Que reclama Que fala que não vale a pena Eu acho que é que nem Nas ferramentas que a gente testa Às vezes a gente pega lá O cara que gostava De ferramenta a cabo Ele faz uma experiência Com uma ferramenta a bateria Ah é uma porcaria Não presta Ou porque ele comprou Um produto que não era de qualidade Perfeito Ou deu azar de ter defeito Perfeito Ou até uma ferramenta subdimensionada O cara vai usar Uma esmerilhadeira a bateria Amigo Não dá pra trocar Substituir a esmerilhadeira Com o cabo E eu vejo que A gente tem esse problema No solar Porque eu tenho equipamento Mas além do equipamento Ainda tenho a mão de obra Eu ainda tenho a execução Que muitas vezes Não depende do usuário Então Se você comprar Um equipamento ruim Ele vai te entregar Um resultado ruim É assim como Não tem como você comprar Uma ferramenta Uma furadeira top E querer comparar Com uma furadeira Muito barata De entrada Cada um tem seus Níveis de qualidade E resultados Mas além disso Quando a gente fala Sobre energia solar Ainda tem que ter Uma boa execução Por que? Eu posso muitas vezes Ter um bom produto Só que se ele foi executado De maneira errada Não vai ter um bom resultado Eu vou abrir aqui Pra você uma informação De um dos braços nossos Que é a suporte solar Que a gente faz O serviço de pós-vendas Para alguns fabricantes Hoje o nosso time Faz mais de 4 mil Atendimentos de pós-vendas Infelizmente Toda semana Tem instalador Perdendo a garantia Do produto Porque instalou errado Que aquilo que você falou Usou o conector inadequado Qualquer coisa Andou em cima do módulo Andou em cima do módulo Não seguiu O que o manual Do inversor Exigia E aí aquela garantia De 10 anos Ele jogou fora Na instalação Então a mão de obra Hoje Essa qualificação É o ponto chave Para o sucesso Porque se você achar Uma boa empresa Um bom profissional Ele vai apresar Por bons equipamentos Também Então aí vira Um bom casamento E a gente consegue Ter bons resultados Aqui a gente fala De algumas vantagens Intrínsecas Então a valorização Do imóvel Se você tem dois imóveis Um com energia solar E um sem E os ambos São parecidos Você vai ter Uma valorização Até para quem quer Alugar Comprar Perfeito A independência energética Porque hoje você já pode Ter baterias Uma economia Então uma economia expressiva E ter aí Tecnologias para acompanhar Toda a sua geração Para quem é energia solar? É para todo mundo Então hoje Todo mundo consome energia Aqui a gente mostra Alguns exemplos De instalação Ah Isaac Minha casa Tem um telhado cerâmico Tem solução? Tem Tem fibra do cimento Tem solução Ah é uma laje Tem solução Ah é solo Tem solução também E realmente É interessante Porque você pode pegar A pessoa que é bem humilde Tem uma casinha humilde Sim Ele vai fazer um sistema Mais simples Só que vai gerar economia Ou até casas de alto padrão Essa casa Por exemplo O que nós temos aqui É uma casa numa comunidade É uma casa numa comunidade É um telhado de fibra do cimento Instalou e está tendo muito resultado E ele foi um dos caras Mais visionários Que a gente recebeu aqui Ele é um senhor Já de idade Ele mora no andar térreo Ele tem duas casas Ele alugou o andar O segundo andar E o terceiro andar E ele cobra Um aluguel único Já incluindo energia e tudo E agora ele instalou energia solar Vai reduzir praticamente A quase zero O consumo de energia Mas vai continuar cobrando O mesmo aluguel Está pondo mais dinheiro no bolso Que bacana Então é bem interessante E aí Aqui a gente mostra um pouquinho Sobre os bastidores Você também já mostrou Mas tem então Serviço de engenharia Tem então Dimensionamento Para fazer isso de forma segura Tem o seu projeto Inclusive aqui A variação de sombreamento Então aqui a gente fez Uma simulação Variando o ano inteiro Cada estação do ano O sol está em uma posição E vai influenciar O posicionamento da sombra Para não pôr a placa no lugar errado Exato Ou se colocar Prever no projeto Então esse é um ponto importante E por fim Que talvez a galera Vai direto no corpo Vamos chegar aqui Então pessoal Quanto custa Fernando Quanto custou o seu aí Vamos lá Muito menos do que eu esperava Viu gente Ainda bem que a Rosângela Ela insistiu E fez o contato aí com a gente Porque olha É isso aí Aqui são estimativas de investimento Mas estimativas reais Com base Ao quanto você paga hoje Para a concessionária Na sua fatura de energia Uma fatura de energia Por exemplo De 300 reais 10.800 reais aqui Um pouquinho mais Dependendo da região Um pouquinho menos Você vai instalar um sistema fotovoltaico Para passar a pagar a taxa mínima E esses valores estão baseados Mais ou menos No pacote igual esse Que eles viram Completo O que vai mudar É o tamanho O dimensionamento Exato A chave na mão É você assinar o contrato E ter a economia Você não vai precisar Se preocupar com mais nada Perfeito Tá aí pessoal Bem simples Quem gasta em torno de 300 A estimativa Entra aí mais ou menos 10.800 Exato 400 reais 12.200 500 reais 15.500 Então Quando a gente fala Que se tornou acessível É porque a gente vê Algumas Dezenas e centenas De pessoas Com o iPhone Com o iPhone Hoje está na média Disso aqui Está na média E aqui você vai trazer Na verdade Você vai ganhar dinheiro Você vai ganhar dinheiro Então imagina que Em dois anos No máximo três Seu sistema está pago E depois A cada três anos Você tem um iPhone novo Sem ter que tirar dinheiro No bolso Ou você tem o dinheiro Para viajar com sua família No final do mês Ou aumentou o conforto Com novos equipamentos Sem precisar pagar mais Na conta de uso Sem precisar pagar mais Então é muito legal O nosso ficou nessa faixa aqui Mais ou menos Isso O de você está nessa faixa aqui Seu consumo está entre quase Ele está na verdade Intermediário aqui Exatamente Então essa é uma estimativa Bem legal Incluindo tudo Projeto 3D Os módulos fotovoltaicos Popularmente conhecidos de placa O inversor Estrutura Sistema de monitoramento Cabos e conectores Disjuntor Proteção Instalação Serviço de instalação Tudo Tudo E quem quiser ainda Financia isso Financia A gente tem algumas linhas Próprias para a energia solar Com taxa de juros reduzida Tem parcelamento No cartão de crédito Tem Uma facilidade Hoje muito legal Muito legal O que a gente viu no começo Antes da instalação É que assim Você consegue financiar Que o valor da parcela É o valor que você está deixando de pagar Então você troca De lugar A depender do tamanho do seu sistema Você pagava X para concessionário Você faz um financiamento Paga o mesmo X Só que no seu sistema No seu sistema Na parcela do seu sistema Então isso é legal Mas lembrando que Esse processo Ele tem um fluxo Então primeiramente Tem que ser feito Elaborado um projeto Então a empresa Que você contratou Vai elaborar um projeto Precisa ter um engenheiro Eletricista responsável Uma técnica Eletrotécnica responsável Esse projeto Vai para a concessionária De energia Ela tem que aprovar O seu projeto Depois faz a instalação Depois da instalação Tem a troca do medidor Para agora computar Quanto de energia Você entregou para a rede E depois Você tem aí A operação do sistema E a economia Perfeito E na verdade Então aqui O cliente aperta as mãos lá E recebe a instalação O consumidor aqui É o ponto em branco Ele fecha aqui O contrato E sai com a economia Na ponta E foi o que aconteceu com a gente Que inclusive na instalação Eu e minha esposa A gente mal pôde ficar com eles Ali receber E você entrega a chave Na mão ali E recebe de volta Com tudo pronto Instalado Exato Inclusive no nosso canal Do Youtube A gente vai também Soltar um vídeo Um pouco mais técnico Com um pouco mais Dos bastidores ali Gente Eles tem Instagram Tem o no Youtube É o Mercado Solar O Mercado Solar Procura lá Que vocês vão ver Tem muita informação Muito conteúdo Para quem quiser se aprimorar É isso aí E chegamos então Acho que acredito Que é o fim Não é o fim Primeiro vídeo Primeiro vídeo Eu sei que está longo Dois caras que gostam de falar E as ideias não param Então a gente tem muita Coisa para fazer acontecer Se você gostou Quer saber mais Desse sistema todo Fotovoltax Se você quer saber Sobre treinamento Se você quer bater papo Também Pegar umas dicas De gestão empresarial Você aí Que tem menos de 30 anos Queria estar no lugar Desse garoto aqui Que ele já é um cara De sucesso Estou aprendendo muito Com ele Então fica ligado Que a gente vai fazer Um podcast A gente vai gravar Um modelo Um papo bem Descontraído E eu garanto Para vocês Que vocês vão gostar Vai ter muita coisa boa Pessoal Para nós É uma honra Poder compartilhar Um pouquinho Do que a gente vive Abrir as portas De casa Mostrar um pouco Do nosso mercado E agradeço Mais uma vez Ter a oportunidade De estar com todos vocês E principalmente De a gente gravar Então o primeiro podcast Que você vai De marcar no canal Tenho certeza E quem diria Que a gente ia fazer Um sistema fotovoltaico Que ia trazer a gente Até aqui E ia chegar Nisso que está chegando Exatamente Vai vir muita informação Pessoal obrigado Deixem aí as dúvidas Que vocês tiverem Porque no podcast A gente também esclarece A gente sabe Que é polêmico Exato Tem gente que fala Que não Que não vale a pena O outro Que quer saber Põe aí pessoal Porque esse é o cara Para responder E de verdade Eu não conheço Nesse sistema De energia solar Alguém mais capacitado Porque a hora Que vocês conhecerem Tudo que esse cara Já fez e faz Com tão pouca idade É impressionante E a ideia Realmente assim Concorda Coloca Não concorda Coloca também E a gente vai trazer Tudo de forma imparcial Não é porque a gente Atua no setor Que a gente puxa A sardinha Para o nosso lado Assim como Nas nossas conversas De bastidores Muitas vezes A gente vê Todo mundo Metendo a boca Na concessionária Mas a gente tem que saber Se pôr do outro lado Também Então assim A gente tem esse propósito De conhecimento Imparcial O nosso lado Está certo Está certo Está errado Também está errado E a gente abre o jogo É verdade Legal Beleza Obrigado 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 a todos vocês Com a paciência De ver dois tagarelos aqui Um abraço pessoal Obrigado Até mais E aí